Não adianta não, viu? Ó o babento, babônico Ó Jack, não adianta não você ficar com essa cara pra mim de safadeza Porque o senhor fez coisa errada Tá sujo, parece um porco, de branco tá preto E aquela coisa da... Ei, o Pritzi, calma lá Calma aí, Pritzi, calma lá Olha que coisa mais horrorosa Suja que tá parecendo que caiu no poço de lama É um minuto que larga lá fora pra fazer as cacas E vocês me envolvem desse jeito Quem é que aguenta um trem desse? Eu vou ter que tapar a senhora E você com essa sua cara de safadeza Olha que o Dery, viu? Você viu que o Dery tá puto Se você escavou lá no negócio do Dery O Dery vai tomar uma... Você vai tomar uma sobra do Dery, viu? É, é, bad boy E não é com essa cara pra mim, não De cachorro caído da mudança de coitadinho, viu? Que eu não sou besta, não Já limpei no paninho Vou dar mais uma limpada no paninho Vamos lá limpar no paninho Tem que limpar no paninho Porque você é muito grande pra me enfiar na coisa Sem vergonha E aí Obrigado.